Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrindo em colorisolar, vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem e traz quem entender O que ele diz no giz do gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ver porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei perdoe em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar A você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiro e ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, tether e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios vejam signos feitos Se nos trilham a infância Se nos trilham a infância Ter subverso Do seu lar Farei Sem ver porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei perdoe em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder O fogo o gelo vai queimar